Alô galera dos paredões, deixe seu joinha e se inscreva no canal. Você quer beber cachaça, por toma, é cachaça a muata. Uau! Olha o sucesso aí! Pode ver o patrão Jean, a galera do Engenho Scope, o sábado do Engenho de Valém. Olha que eu tava com os amigos, combinando pra beber a namorada. Chegou, olha, eu sei o que eu vou fazer, olha, eu vou dar perdido na leste. Eu não vou mais perder, vou ficar com a galera até o dia amanhecer. A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa. Ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata. Gim, gim, olha que eu vivo todo dia, e não sei doer, saca. Ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata. Ô cachaça a muata, ô cachaça a muata. Olha o sucesso aí, meu patrão. Ah, o vídeo é bom demais. Meu patrão e o Belém, moçada boa. Galera do Engenho. Olha que eu tava com os amigos combinando pra beber na namorada. Chegou, olha, eu já sei o que eu vou fazer, vou dar perdido na leste. Eu não vou mais perder, vou ficar com a galera até o dia amanhecer. A mulher tá me ligando, mas não volto pra casa. Ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata. Olha que eu vivo todo dia, e não se me ressaca. Ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata, ô cachaça a muata. Ô, 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 ô. Eita, cachaça brava, meu patrão. Eita, cachaça. E vem chegando mais sucesso aí. Forrólogia, o seu canal do forró. Olha o sucesso aí, meu patrão. Edmã dos teclados, ao vivo. É bom demais, meu amigo. Eu tô com essa anima pra se dudar Ela é linda Ela é pura Tô de rolega pra se dudar Ai, que gata Ai, que puta Eu vi a janela Eu tiro o mandato com ela Aonde eu chego Não tem jeito A massa paga pau Eu me gajo negra Eu tiro o mandato com ela E não tem jeito A figura do leite Se querer é pra se gastar Eu gostaria de louçar Esse sim faz a festa Olha o sucesso aí, meu patrão Olha o sucesso aí, meu patrão Não tem jeito Não tem jeito A massa paga pau Eu viajo nela Eu tiro o mandato com ela Eu vou com essa A mesma figura do leite Se querer é pra se gastar Eu gostaria de louçar Ele não sai, não Meu banco mesmo A figura do leite Dinheiro é pra se gastar Eu gosto de louçar Olha o sucesso aí Paredão Paredão do rei Alô meu parceiro Elidjom Elidjom lá gostou Vamos que vamos Produções A galera do Rio de Janeiro E no verão Sou de paredão Mas menina bependo E da cena tem goção E no verão Todo mundo doidão Na praia do interior Samba com meu sozão Eu digo chama 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 na pressão Chama Chama na pressão Chama 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 na pressão Chama Chama Assim E pra completar Quem não bebe então Assim como meu não danço O papai joga na cama Eu digo chama 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 na pressão Chama Chama Eu digo chama na pressão Chama 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 na pressão Chama Chama na pressão E no verão, sonho de paredão As meninas bebendo e nascendo até o chão E no verão, todo mundo doidão Na praia do interior E pra completar quem não bebe dança Como o meu doce, o papai joga na grama Eu digo chama, chama, chama Eu digo chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Chama, chama eu digo chama na pressão Oficina, o reizinho Galera do Riacho Bola Zezé Brasil Moçada por todos do Riacho Vai E vem chegando mais sucesso aí Edivando os teclados Ao vivo é bom demais Fora meu parceiro Tanto em divulgações Bora raposão Galera do Rio de Janeiro aí Estoura aí meu patrão Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando o garcine Hoje eu tô com medo Eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei Pegando o garcine Eu vou pegar o garcine Vou pegar o garcine Eu vou pegar o garcine Vou pegar o garcine Vou pegar o garcine Eu vou pegar o garcine Vou pegar o garcine Ô meu amor, não faz assim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ao vivo é bom demais Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando garfininho Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando garfininho Eu vou pegar o garfininho, meu amor não faz assim A minha mulher ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite sem pegar o garfininho A minha mulher ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite sem pegar o garfininho Eu vou pegar o garfininho, eu vou pegar o garfininho Eu vou pegar o garfininho, meu amor não faz assim Eu vou pegar o garfininho, eu vou pegar o garfininho Eu vou pegar o garfininho, meu amor não faz assim Olha a pegada de sucesso aí Ao vivo é bom demais Olha o sucesso aí, meu patrão Edivan dos teclados, ao vivo é bom demais Olha o parceiro Gilberto Soja Padaria Batista, meu patrão neguinho Almoçado de Gentes Belém Eu vou lançando um passinho só Um homem que mexe Pai cola na gerência, bebezinha enlouquece Hoje o bonde tá tomado e quem não manda fortalece Fortalece, me fortalece Sexta-feira que é de lei, vamos descer pro WS Conhece, conhece, conhece E dessa dose de pituca aliviar o meu estresse Conhece, conhece, conhece E abre a mão, solta o som, calma o dão da Riondés Conhece, conhece, conhece Isso aqui é Edivanha, concorrência Padaria Batista, meu patrão neguinho Olha aqui Eu vou lançando um passinho só um homem que mexe Pai cola na gerência, bebezinha enlouquece Hoje o bonde tá tomando e quem não manda fortalece Que fortalece, que fortalece Sexta-feira que é de lei, vamos descer pro WS Conhece, conhece, conhece E dessa dose de pituca aliviar o meu estresse Conhece, conhece, conhece Abre a mão, solta o som, calma o dão da Riondés Conhece, conhece, conhece Isso aqui é Edivanha, concorrência É bom demais Olha a pegada de sucesso, hein meu rio E o enxergando é sucesso Vem Edivanha, concorrência É o rio Restaurante, meu parceiro Espanhol Barbosa Restaurante Barbosa Meu patrão Chico Barbosa Minha amiga Telma Galeta do Baulhário Pesquibá Ela pediu um forte abraço Eu dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo Quando vi o meu balote Tem a Loura e a Morena Disputando quem me ganha Eu tô mandando esse calzinho Gosto mais do que lasanha Depois mandei parar que não saia do empate Vai ter espaço pra todas É tudo meu e acho Vou tacar beijo nas ruas Relaxa, relaxa Vem cola de menino E te muda, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa, encaixa Vem cola de menino E te muda, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa Vem cola de menino Bora sim Valdeário Pesquibá Meu patrão Chico Barbosa Minha amiga Telma Olha meu parceiro Maju Minha amiga Valda Cabeleleira A galera boa Ela pediu um forte abraço Dei um forte pra dar sorte Depois me pediu um beijo Quando vi o meu malote Tem a Loura e a Morena Disputando quem me ganha Eu tomando as cozinhas Gostam mais do que lasanha Depois mandei parar que não saia do empate Vai ter espaço pra todas Se dentro não tem um iate Vou tacar beijo nas duas Relaxa, relaxa Vem cola de menino Eu te vou negaço Encaça, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa Encaça, encaixa, encaixa Encaça, encaixa É o nível mais gostoso Galera do dois reais Gostado em Rezbalém Gostado no Ivo Vem chegando mais sucesso aí Olha o sucesso aí meu patrão Tô há mais de duas horas Estranhando uma recaída Dormendo já tá na tela É só pra apertar o vídeo que linda Viver uma das palmas da minha vida É o menor que você tem Pra ver se com inspiração E onde para ela vem Um empurrãozinho que falta E ai, ai, ai Pra completar essa chamada Atende aí O céu da recaída tá ligando aí Não tô nem aí São povo meu nome assim O importante é que eu vim Você me chama de vizinho Atende aí O céu da recaída tá ligando aí Não tô nem aí São povo meu nome assim O importante é que eu vim Você me chama de vizinho Olha o sucesso aí Meu parceiro com as seis divulgações Eu amo do mini Paredão Galera boa Bora ver o batrão Jorge Café Sombra do Cajuel Tô há mais de duas horas Enxerindo uma recaída O menino já tá na tela É só apertar o vídeo que linda Viver uma das palmas da minha vida A melhor que você tem Pra ver se com inspiração E onde para ela vem Um empurrãozinho que falta Ai, 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 ai Pra completar essa chamada Atende aí O céu da recaída tá ligando aí Não tô nem aí São povo meu nome assim O importante é que eu vim Você me chama de vizinho Atende aí O céu da recaída tá ligando aí Não tô nem aí São povo meu nome assim O importante é que eu vim Você me chama de vizinho Vizinho Atende aí O céu da recaída tá ligando aí Não tô nem aí São povo meu nome assim O importante é que eu vim Você me chama de vizinho Atende aí O céu da recaída tá ligando aí Não tô nem aí São povo meu nome assim O importante é que eu vim Você me chama de vizinho Olha o sucesso aí, meu filho Que o parceiro Sérgio Bramão Calais do Rio de Janeiro Bora, Sérgio Bramão Bora, Sérgio Bramão Viva enxergando mais sucesso aí Olha a pegada de sucesso aí Elivando os teclados Ao vivo é bom demais Meu parceiro Gilá, Cedês Moral de Marco Vai roxando aí, meu filho E no forrão, uma bagunçada é nada E todo mundo dançando boli-boli O velho pegou o anorriano Quando saiu rasgando o salão, bebim, bebim E de repente, sem o rio mochijado Num agarrado, velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o bem Tu vem, que vem Quem sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o bem, né? Tu tá doidinho, né? Tu quer o bem Tu vem, que vem Quem sabe o que é que tem Segura o bem Segura o rei, segura o rei E no forró, uma bagunça danada E todo mundo dançando boli, boli Como é pegou, foi nove anos Saiu rasgando o salão e vim E de repente se eu rio pro xixado Num agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o verde, tu tá doidinha, né? Tu quer o verde, tu vem com o rei, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o verde, tu tá doidinha, né? Tu quer o verde, tu vem com o rei, porque sabe o que é que tem Segura! Pensa no desmater do rei Segura o rei Olha a pegada de sucesso Que vem chegando mais ruim Para o meu patrão Zé Filho, moçada de Isolândia Meu parceiro Danilo, Danilo Paredão, Danilo Máquinas E o patrão Jorge Café Galera vem de sombar, moçada de gente de Belém Não fale mais meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim E se me esquece, some, se eu te ver de longe, vira cara e vejo que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais subir Vamos fazer assim, melhor não me procurar que eu morro de medo de te encontrar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se me ouvir com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se me ouvir com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale nenhum real, mas eu aposto Não fale mais meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim E se me esquece, some, se eu te ver de longe, vira cara e vejo que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você eu não consigo mais subir Vamos fazer assim, melhor não me procurar que eu morro de medo de te encontrar Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se me ouvir com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se me ouvir com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Se me ouvir com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você, que você nunca soube fazer Sem meu ruim, Zé, eu aposto, se ela bater o dedo, eu vou Ela não vale o real, mas eu aposto Olha o sucesso aí, meu patrão, que vem chegando mais sucesso aí Olha a pegada de sucesso aí, é de Mano Seclanos, ao vivo é bom demais Olha meu parceiro, Peduca, galera da Guaraciaba, galera da Serra Grande Baixa aí, Peduca Mas ela veio me chegando, sem o saco, perguntando quem é essa perua Mas espera aí, mas espera aí, se não paga minhas contas já não é Só uma conta que eu tô fazendo aqui, mas eu não sei, vou explicar O nome dela é Tini Pê, eu me encontrei lá no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Tini Pê, eu me encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas, que eu não faço com você Olha a pegada de sucesso aí, esse é o vivo, quando eu chegar pra perto que o negócio tá bom demais Mas ela veio me chegando, sem o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas espera aí, mas espera aí, se não paga minhas contas já não é na sua conta O que eu tô fazendo aqui, mas eu não sei, vou explicar O nome dela é Tini Pê, eu me encontrei lá no Tinder Não é minha namorada, mas poderia ser O nome dela é Tini Pê, eu me encontrei lá no Tinder Ela faz umas paradas, que eu não faço com você Ao vivo é bom demais Vamos chegar pra pé Tini, tini, tini Aleluia, empurra Olha a pegada de sucesso E vem chegando mais um aí Olha o sucesso aí Olha o sucesso aí Vem de bando secados Essa é pra tocar nos faredão Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei Isso aqui tá bom demais, né? E aí, bebê Que delícia demais Esse de amor Esse de amor Ótimo pra gente namorar, hein? Esse de amor Esse de amor Ótimo pra gente se beijar Esse de amor Ótimo pra gente namorar, hein? Esse de amor Esse de amor Ótimo pra gente se beijar Ah, tem um momento Que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí, levei Isso aqui tá bom demais, hein? E aí, bebê Esse de amor Esse de amor Ótimo pra gente se beijar É de panseclados Ao vivo é bom demais Vamos chegar pra pé Tava de boa e falei Amor, vamos passear Ela correndo Ela correndo Ela correndo veio me abraçar Falou amor Mas onde é que nós vamos parar? Calma amor Tem um longo lugar pra ficar E aí, levei Isso aqui tá bom demais, hein? E aí, bebê Que delícia demais, hein? Esse de amor Esse de amor Ótimo pra gente namorar, é Esse de amor Esse de amor Ótimo pra gente se beijar Esse de amor Esse de amor Ótimo pra gente namorar, é Esse de amor Esse de amor Ótimo pra gente se beijar Até o momento E eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E aí, levei Isso aqui tá bom demais, é E aí, bebê Que delícia demais, hein? E aí, levei Isso aqui tá bom demais, é E aí, bebê Que delícia demais, assim Pensei em amor Pensei em amor Ótimo pra gente namorar Pensei em amor Pensei em amor Ótimo pra gente se beijar Tchim tchim Ah, o Ive é bom demais Pensei em amor Pensei em amor Pensei em amor Pensei em amor Galera boa, meu parceiro Moacir Passos, Passos Motos, distribuidora de peças para motos, é Passos Motos, é bom demais, moçada de poeiras aí Precisei de mil prazes certas pra te conquistar E de uma ação errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E em um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou forte e amante Loucura, né? Mas eu exoquei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz o negócio desse? Troca no braço sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desse? Troca no braço sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme e conversa Passos Motos, esse é o passo certo Bora, meu patrão Moacir Precisei de mil prazes certas pra te conquistar E de uma ação errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou forte e amante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante? Burrice, né? Mas eu troquei Coração me fala, como é que você faz o negócio desse? Troca no braço sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz o negócio desse? Troca no braço sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversar Agora dorme e conversa Meu parceiro junto pra cheques Moçada boa É de Bando Ciclados Ao vivo é bom demais E vem chegando mais sucesso aí Olha a pegada de sucesso aí Esse é de Bando Ciclados Esse é pra tocar no barredão do meu patrão Jorge Luiz Barredão dos Feis Se tem bebido, tem som Se tem som, tem novinha Se tem novinha, eu tô lá Valendo a sacanadezinha Todo mundo bebo, louca, luzadinha, roda, solda Bora tomar uma não, bora tomar todas Bora tomar uma não, bora tomar toma Dá conta de regressiva pra ela, chama-o Um, cinco, quatro, três, dois, um Vai, taca, 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 busca Taca não rir, a tacububu Taca no rio, taca o bubu 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 Tiki Olha o sucesso aí meu patrão Se tem bebida tem som, se tem som tem novinha, se tem novinha do lar Fazer a sacanadesia, todo mundo bebo louca, ousadia, rola churra Bora tomar uma não, bora tomar todas, bora tomar uma não, bora tomar tudo Olha que eu tá de regressiva pra ela, espina o bubu Cinco, quatro, três, dois, um Vai taca, 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 vai taca, taca, bu Taca no rio, taca o bubu 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 Tiki Olha a pegada aí o sucesso aí Ao vivo é bom demais Vem chegando mais sucesso aí Forrólogia Forrólogia Ou seu canal do forró Forrólogia Forrófogue Forrólogia Obrigado.